Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica ou uma informação de uma prática agrícola muito importante de ser feita agora nesse momento e essa dica vale para você que quer colher grão, que no caso está em uma lavoura de aveia mas para você que quer colher, que quer deixar em pousil ou inclusive que gosta de colocar gado aproveitar essa forragem para o manejo com gado essa dica também é importante para você então enquanto roda a vinheta, por favor se inscrevam no canal e lá vem a informação Música 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 Bueno pessoal, é o seguinte, eu estou em uma área de aveia, vou virar a câmera aqui para vocês darem uma olhada uma área que foi colhida recentemente, ainda por sinal estamos colhendo lá para trás daquela coxilha ainda estamos colhendo, tá? E o que eu quero compartilhar com vocês pessoal, é o seguinte, vocês estão vendo que a área está fechada, tem bastante aveia olhando assim parece um cenário bem tranquilo, bem favorável mas quando a gente vai olhar mais perto, olha o que a gente enxerga a gente vê bastante poaia pessoal, olha só, pequenininhas, mas elas estão se preparando para que? tomar conta do terreno, né? então é isso que eu queria enfatizar para vocês, tá? pelo seguinte fato, esse momento pessoal, é um momento muito bom, muito propício para a gente fazer o controle dessas plantas agora, tá? para quem faz por exemplo, o trigo, que eu nem estou comentando aqui, isso já é uma prática usual pessoal, fazer a capina que a gente chama, mas eu quis fazer esse vídeo, porque aqui na região eu vejo muitos dos produtores que acabam não fazendo esse controle agora por quê? ah, eu vou deixar só pouzinho, vou deixar o campo parar, depois eu desceco lá na frente, beleza? ah, eu vou colocar gado, depois eu desceco também não tem problema, mas o que eu gosto de enfatizar? lá na frente pessoal, quando a gente tem um pouzinho, a veia vai estar grande e a gente vai ter o que chamamos de efeito guarda-chuva o que é isso? vai ficar difícil de eu controlar as plantas daninhas, porque eu não vou conseguir chegar no alvo aí não adianta eu botar uma dose absurda, porque o problema não é que o produto não funciona é que eu não depositei o produto no lugar certo, tá? que é no alvo, que é na planta daninha tá? então esse é o que eu vejo o maior problema o pessoal que bota gado, quem gosta de fazer lá na frente só uma dessecação também vejo que não seria um problema se eu conseguir chegar no alvo tá? mas o que que acontece? a maioria dos produtores, né? fazem o que seria o mais, assim, condizente que é o que? a gente bota o gado, né? depois tira o gado, pra dar um tempo da palhada da aveia se recuperar, formar um pouco de palha e dessecar então a gente tem que cuidar que a aveia pode também fazer efeito guarda-chuva e complicar a dessecação e a gente sabe que no caso aqui a poaia, mas isso vale pra outras plantas daninhas são sempre mais difíceis de controlar depois lá no que a gente diz do apaga-fogo, né? sempre pior ter que correr atrás se a gente trabalhar no preventivo sempre é o melhor caminho por quê? vocês imaginem eu tava falando ali atrás pra vocês, ó vocês imaginem eu controlar uma planta igual a essa tá? vocês imaginem eu controlar isso aqui e vocês imaginem eu controlar isso aqui ó já tá com um barraço já tá uma quantidade de reserva enorme tá? então vocês vão ter um custo muito maior por quê? porque de repente uma aplicação já não vai entregar o resultado que eu quero já vou ter que trabalhar de repente com doses diferentes com alguma mistura de produto enfim já é um cenário um pouco mais complicado no meu ver por isso que eu quis fazer esse vídeo pra trazer pra vocês essa dica de um manejo que eu acho muito importante e ele não é um manejo assim caro, vamos dizer, tá pessoal? claro que tem o custo do produto, da entrada mas é um momento mais tranquilo porque acaba sendo no pós-colheita e dá um intervalinho não é aquela pressão da safra né? então eu acho que fica muito interessante a gente se organizar e fazer esse manejo eu nessa área, por exemplo, aqui vou fazer tá? vou fazer a aplicação nela não sei ainda o que que eu vou fazer nessa área tá? ah, vou botar gado vou colher grão então essa é uma área que a gente ainda tá pensando né? esclarecendo bem a princípio acho que vai ficar pra grão mas assim estamos definindo mas de qualquer forma posso dar certeza pra vocês que vamos fazer o controle de planta daninha com o que? vou ter que dar uma olhada vou ter que caminhar melhor na área ver quais plantas daninhas tem aí mas vai ficar tipo assim ou vai ser HIT ou vai ser 2,4D de repente um pouquinho de Alay que é um produto barato e bom pra gente colocar junto né? sempre lembrando que o Alay ele tem um residual bem grande então pra gente plantar soja depois tem que ter o cuidado com a época de aplicação dele no campo tá? mas o que eu queria compartilhar com vocês é essa dica e dizer pra vocês façam controle de plantas daninhas tá? das folhas largas na veia que vocês tem no campo lá na frente é um problema menos pra vocês pensar porque coisa brava é vocês olharem depois um campo tomado de planta daninha vocês querendo aproveitar uma janela de semeadura tá? e tendo que dessecar dar um intervalo dessecar de novo fazer uma sequencial que a gente diz pra poder plantar soja no limpo então aproveitem esse momento façam o controle das plantas daninhas no meio da veia tá? independente se você vai colocar gado vai deixar parado mas cuide tenta deixar a veia limpinha que lá na frente vai ser um problema menos tá bem? isso é uma dica espero que vocês tenham gostado espero que tenha sido clara a minha forma de pensar e de compartilhar a ideia muito obrigado a todo mundo que acompanha aqui no canal e que que se inscreve que enfim que tá sempre aí participando e dando aquele apoio e essa é mais uma dica pra vocês valeu pessoal brigadão e até o próximo tchau tchau tchau